E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, considerada uma das dez melhores do país, é mais uma das vítimas da crise financeira no Rio. Professores e funcionários deixaram de receber salários e alunos estão sem receber a Bolsa Auxílio. Até mesmo o hospital universitário está com dificuldades de manter o atendimento. Veja na reportagem de Clara Araújo. Servidores de uma das dez maiores universidades do país sem salários. Não temos nenhum vislumbre de como será o pagamento de dezembro, nem o 13º, e muito menos o pagamento do ano que está entrando. A gente está se enrolando em dívidas, pegando consignado, o Estado não paga nem o consignado, então a gente acaba ficando com o nome sujo na praça, indo para o Serasa. A crise vivida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro levou os servidores para as ruas. Considerada a vigésima maior da América Latina, a situação crítica da instituição mobilizou até mesmo o reitor, Rui Garcia Marques. Em carta aberta, ele afirma que o Estado está forçando o fechamento da universidade. Uma situação que afeta diretamente estudantes e servidores. A gente recebeu repasse de custeio da universidade desde agosto do ano passado, que a gente conseguiu receber depois de uma greve de cinco meses. E além disso, os funcionários também não estão recebendo, os professores, os técnicos administrativos, desde novembro, com seus salários atrasados, sem décimo terceiro. E aí não tem condições de as pessoas chegarem na universidade. As nossas bolsas, né, dos alunos, tanto cotistas quanto de pró-ciência e tudo mais, sempre estão vindo atrasadas, a galera não está conseguindo contar com essas bolsas. A gente voltou às aulas e a galera não conseguiu, no final do período, concluir o período de maneira exitosa, porque simplesmente não tinha dinheiro. O ato em defesa da UERJ reuniu alunos e professores aqui, em frente ao Hospital Pedro Ernesto, uma das unidades da universidade que mais sofre com a crise. Agora, no final do ano, nós chegamos a 70 pacientes na semana do Natal e ano novo. Ontem, se não me engano, tinham 123 pacientes, nós tivemos dificuldade, estávamos conversando sobre isso agora, de internar dois pacientes. Muitas são as causas para um hospital reduzir o número de leitos. Não é uma questão só do não recebimento profissional. Nós estamos com muitos problemas de insumos e de material, de imagem, material técnico, radiológico, para manter o hospital ativo. A crise na universidade não abala a crença e a luta na defesa do ensino público de qualidade. Fé nesses alunos, fé nos profissionais que nós estamos formando. A gente gosta muito de trabalhar como professor. Somos filhos dos trabalhadores, precisamos nos formar, queremos servir para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, isso dá muito gás, para a gente entender que isso é um projeto, que isso é um problema de estrutura, que isso não é um problema pontual e que a gente precisa lutar muito contra isso e se organizar e lutar juntos.